Entrevista da Semana Uma parceria Rádio Lefões e SportViseu.com Estamos em Tondela para entrevistar Vítor Paneira o treinador que na época passada subiu a equipa local aos campeonatos profissionais à 2ª Liga Vítor antes mais nosso muito obrigado por aceitar o convite quer da Rádio Lefões quer do SportViseu e iniciamos esta entrevista para falar no momento atual do Tondela que depois daquela euforia inicial normal de um clube que subiu agora com o campeonato a decorrer em pleno que balanço é que faz? Que classificação é que dá a equipa do Tondela atualmente? Muito obrigado pela oportunidade de falar para a vossa rádio e para a vossa TV Estamos a fazer um campeonato tranquilo dentro daquilo que é as expectativas do Tondela da sua estrutura logicamente gostaríamos de ter mais 3 ou 4 pontos que eu acho que mereceríamos nesta fase ter 3 ou 4 pontos e seguramente a nossa posição e o nosso campeonato seria visto de uma forma diferente mas estamos acima de tudo contentes com aquilo que temos feito e poderemos fazer ainda mais e melhor Esses 3 ou 4 pontos refletem queixas das equipas de arbitragem é um ponto que temos assistido nas conferências de imprensa acha que o nome do Tondela não deve andar muito lá em cima? Eu acho acima de tudo falámos ao final da 12ª jornada falámos sobre a primeira vez sobre as arbitragens não o tínhamos feito até o momento achámos que foi demasiado evidente aquilo que se passou não temos feito mais referência nenhuma a qualquer arbitragem essa foi a única que fizemos no entanto acho que nós temos também que ser assumir a responsabilidade ficamos penalizados duas ou três vezes com duas ou três arbitragens mas não se justifica por aí também a nossa posição que eu acho que é uma posição que está dentro daquilo que nós propusemos no início da época mas que poderíamos estar melhor que fizemos e jogámos futebol o suficiente para estar numa posição melhor porque já foi demonstrado por toda a gente e foi reconhecido também E auguram certamente estar mais acima o Tondela que atualmente é nono com o Portimonense espera certamente chegar mais acima qual é o limite para este Tondela? O limite a gente não tem limites nós vamos a tentar onde nos deixam ir é sempre esse o nosso pensamento nós queremos jogar e disputar os três pontos e tentar ganhar todos os jogos é esse o nosso objetivo sempre que a gente entra em campo e quando eu falo falo de uma forma concreta não falo de uma forma leviana sobre entrar em campo para ganhar entramos mesmo com o espírito que quer ganhar disputamos os jogos o jogo pelo jogo com todos os adversários independentemente de ser casa ou fora nós temos cinco jogos em casa e seis fora mas seguramente com esses três ou quatro ou cinco pontos que já nos foram de alguma forma retirados estaríamos numa posição privilegiadíssima e a sensação do Tondela sair é muito mais evidente do que aquilo que tem sido Mas o sonho da subida O sonho não temos esse sonho logicamente o sonho acompanha-nos diariamente em todos os dias mas a verdade é que nós temos nesta altura que tentar perceber este campeonato tentar identificar-nos com ele e depois o futuro dirá mas queremos andar nos legais primeiros isso é uma missão que temos em termos de grupo O Vítor falou de uma equipa que eu posso considerar lutadora e exemplo para isso é o facto de ser a equipa com mais reviravoltas neste campeonato tem já três jogos que começou por perder e depois virou o resultado que avaliação é que faz neste plantel? É uma postura que nós temos nós dignificamos até o último momento a equipa temos essa imagem de marca também de uma equipa que joga bem que trabalha muito que é aguerrida que não desiste nunca e temos essa capacidade também de partir às vezes dos resultados que nos têm sido desfavoráveis nós temos conseguido já não podíamos ter invertido já mais um ou outro se nos tivessem deixado mas fico contente pela postura de equipa é importante dizer que a equipa não desiste que luta que acredita sempre até o último momento que é possível inverter às vezes situações mais complicadas mas a equipa tem dado essa resposta em uma forma também positiva e uma característica que a equipa tem que é muito boa e o Vítor agora fazendo uma avaliação ao clube em geral o Vítor subiu com esta equipa ou fez esta equipa subir aos campeonatos profissionais sendo a primeira vez que o clube Tondela está num campeonato profissional como é que faz a avaliação da forma como o clube se estruturou para fazer face a esse profissionalismo é um trabalho que já vem de trás não foi só feito pelo Vítor Panero pela equipa técnica do Vítor Panero é um trabalho que já vem há alguns anos que foi ganhando raízes também e foi apedachando para dar respostas positivas a um campeonato deste que é exigente o ano passado foi importante fomos preparando também em termos estruturas estruturais para nos darmos uma resposta positiva e depois temos a capacidade de um presidente que é um homem dinâmico um homem que quer fazer crescer o clube e tem feito de uma forma brilhante penso eu e hoje o Tondela é seguramente o clube mais representativo da zona centro no qual nós nós sentimos que é uma dinâmica extraordinária neste clube nós também ajudamos de alguma forma dentro das nossas capacidades e dos nossos conhecimentos mas estamos contentos acho que este clube está bem preparado pode-se preparar ainda melhor e vai-se preparando lentamente ninguém pode crer tudo de um dia para o outro mas quando chegou chegou ao clube já tinha a percepção de que as coisas estavam numa fase transitória para esse profissionalismo? Pois é, até porque o Tondela teve dois anos consecutivos muito próximos de subir às ligas profissionais nós conseguimos na época passada foi um trabalho dificílimo e de um trabalho de base no qual a equipa foi uma equipa nova uma equipa técnica nova mas fomos preparando também mentalmente as pessoas da exigência que era um campeonato desde a segunda liga da forma como a equipa tinha que encarar isto para darmos uma resposta positiva e acima de tudo deixar uma imagem de uma equipa organizada é uma equipa que sabe o que quer e que está estruturada mesmo para dar uma resposta positiva aos campeonatos profissionais e diante desse aspecto temos conseguido E o Tondela tem sido uma equipa bem falada na comunicação social tem sido dada até como exemplo vimos há alguns tempos É, nós temos dado uma resposta não só em termos de estrutura em termos da dinâmica do clube mas também eu penso que em termos futebolísticos em termos de qualidade do jogo temos dado uma resposta que tenha acompanhado também esse trajeto de evolução que tem o Tondela Além desse feedback em termos de imprensa também tem tido feedback em off de altas entidades digamos assim Temos temos sentido temos sentido que as pessoas respeitam o Tondela começam a perceber também que da forma que nós jogámos que é uma forma arrojada uma forma corajosa e acima de tudo pela qualidade que apresentámos também não é possível apresentar sempre a mesma qualidade não há nenhuma equipa que o consiga fazer mas em termos gerais nós temos dado uma imagem muito boa de uma equipa organizada de uma estrutura organizada e acima de tudo que sabe aquilo que quer para o campeonato Falando ainda desse campeonato o Tondela é uma equipa que já não está nas taças quer taça da liga numa fase ainda inicial onde foi eliminada no grupo depois também na taça de Portugal foi vencer a Lagoa e depois perdeu no bom fim frente ao vitória de estudo pode considerar esse o jogo para já a fase mais frustrante da época não já passamos por três fases neste campeonato a primeira fase da taça da liga que foi muito curta para a preparação para essa prova nós tivemos 20 dias 22 dias de trabalho que foi muito curto o nosso campeonato acabou muito mais tarde que os outros a preparação da própria equipa a organização de tudo aquilo que é uma pré época e depois entramos numa competição de uma taça da liga em que envolve já valores significativos no qual nós fomos numa fase ainda de aprendizagem de perceber como é que funcionavam estas equipas da segunda liga foi três jogos que nós dissemos também assumimos isso que foi a aprendizagem do lutão dela também nos preparamos para o campeonato e a partir fomos entrando bem no campeonato e depois temos a eliminação da taça de Portugal no qual tínhamos projetado ir muito mais longe achávamos que tínhamos condições de ir mais longe e tínhamos muito próximo de eliminar e foi uma injustiça de termos sido eliminados pela vitória de Setúbal senão hoje estaríamos aqui a falar numa prova que poderia eventualmente trazer muito dinheiro ao Tondal Exatamente falando agora na abrangência do clube da região em relação ao clube como é que faz essa avaliação nota que há um grande entusiasmo da região por este clube que é um clube agora profissional Eu acho que há um grande respeito pelo Tondal acima de tudo não há um grande envolvimento há muito mais envolvimento e é perfeitamente normal também aceitável que é pela cidade mas em termos gerais em termos da região acho que há um respeito pelo Tondal pelo trabalho que tem feito este presidente pela forma dinâmica como projetadores do clube mas não envolve muito porque as pessoas não vêm muito de longe para ver o Tondal mas deveriam se aproximar mais que o Tondal acaba por ser uma marca aqui nesta altura da zona centro E falando exatamente dessa zona centro o Tondal pertence ao Distrito de Viseu não sei se está muito a par do que se passa no futebol viziense não sei até que ponto é que pode dar uma opinião ou até conselhos para a equipa ou melhor para o Distrito de Viseu em termos futebolísticos para que não seja só o Tondal a ser um exemplo eu conheço mais ou menos é da minha responsabilidade estar atento a tudo que se passa aqui em redor da minha equipa e do meu clube os conselhos que eu posso dizer eu gostaria e apresentei aqui há um ano meio ano atrás talvez uma liga intercalar aqui da zona de Viseu com os clubes mais representativos Viseu já tem quatro ou cinco clubes na segunda divisão mas aqueles que estão na terceira divisão podermos fazer um campeonato durante a semana que pudesse proporcionar também mais competitividade a esta zona cheguei a falar inclusive com o nosso presidente e com troca de palavras com o presidente da Associação de Viseu foi uma ideia que ficou no ar e eu acho que era mais importante também fazermos essa competição seria muito melhor para todos o próprio Itondal que nesta altura jogar com os clubes menos representativos dá-nos também perfeitamente para perceber estar mais próximo dos jogadores aqui da zona e perceber se há talentos que possam eventualmente evoluir essa foi a minha ideia acho que Viseu tem uma cidade extraordinária que pode e deve ser representada ao mais alto nível pelo seu clube da sua cidade tem todas as condições para o fazer mas tem também a Itondala que parece-me que está mais que evidente que é um clube que está com pernas para andar que está sustentável que está seguro e vai fazer uma caminhada segura e lenta mas com qualidade também E qual é a avaliação que faz sobre o futebol português em geral sobretudo neste panorama sabemos que estamos a passar uma grande crise sabemos também que o futebol é uma das maiores indústrias em Portugal move milhões de euros e milhares de pessoas que avaliação é que faz do futebol atual acha que o futebol está a gasto o futebol é um exemplo deve haver uma reformulação qual é a sua opinião? Eu acho que devemos ter um pouco de tudo o futebol acaba por ser sempre o desporto rei que move movimento também e move massas a conjetura não é favorável ao futebol português nós sabemos que durante muitos e muitos anos o futebol foi sustentado especialmente com as autorquias e agora com esta conjetura tiveram que muitos deles têm problemas e que têm grandes dificuldades para se poder sustentar a verdade é que o futebol continua a ser o desporto de eleição de todos os portugueses e peço-me que tem uma grande importância na nossa sociedade toda a gente se apercebe disso e nós temos de ter consciência que é preciso ter clubes com sustentabilidade para poder andarem no futebol profissional e no futebol amador porque já não é fácil andar no futebol amador quanto mais no futebol profissional mas acredito que o futebol vai ter sempre uma grande importância no dia-a-dia dos portugueses na cultura portuguesa nas próprias finanças portuguesas porque movimenta muitos milhões é um desporto que movimenta uma massa que movimenta muito dinheiro e muita gente trabalha à costa de futebol portanto é preciso ter alguma atenção também a isso mas vendo que o futebol ao fim de um século podemos dizer de existência em Portugal em termos de quadros competitivos acha que está a chegar ao fim uma linhagem de clubes está a aparecer outra linhagem de clubes é ciclo? Não, porque se repare eu não sou de Viseu mas recordo-me joguei contra o Académico de Viseu há 20 e tal anos atrás e Viseu o Académico de Viseu era o clube mais representativo aqui de Viseu toda a gente ia ver o Viseu e o estado de Fontel enchia porque as pessoas iam ao futebol depois começou-se a fazer um clubezinho aqui um clubezinho ali e depois ali foram tirando foram fugindo as pessoas foram-se chegar mais aos clubes nas suas terrinhas e acabou por o futebol de Viseu ser diluído pelas freguesias pelos concelhos enfim por tudo aquilo que rodeia e isso perde uma imagem de uma embarca de uma região e o Académico de Viseu foi durante muitos anos o grande clube aqui da zona hoje o Tondela acaba por ser um clube mais representativo mas o Académico de Viseu será sempre nesta altura pela imagem que tem há muitos anos um clube mais forte mas a verdade é preferível canalizar as forças todas uma maior concentração concentração de dois ou três clubes que sejam e que tenham potencial propriamente andarmos a fazer clubes e muitos clubes e muitos clubes e muitos clubes para depois acabar por acontecer como acontece que a própria Associação Futebol de Viseu já tenha dificuldade em fazer os campeonatos Agora um lado mais pessoal do Vítor gostava de lhe perguntar ainda em relação ao Tondela se o facto de fazer comentários regularmente para a Sport TV não pode em algum momento ser prejudicial ou para o Vítor ou para o Tondela Não, até porque eu já faço comentários há oito anos para a Sport TV a partir do momento em que eu assumi que ficaria no Tondela todo o Sport TV ocorrente da situação que eu estaria agora num campeonato profissional que não era de alguma forma muito ético eu ficar a fazer os comentários as pessoas acharam que não acharam que eu não seria ético fazer jogos da segunda liga porque iria incrementar jogos do meu campeonato mas da super liga poderia eventualmente fazer que não iria mexer nem iria ter qualquer importância mas dentro desse desse coisa acabei por sentir que não iria beliscar em nada quer a minha dignidade quer o meu profissionalismo e que não pôr em causa em qualquer momento desde que não comprometesse logicamente o meu trabalho e o meu trabalho estará sempre à frente da Sport TV em qualquer circunstância portanto sempre que seja possível e que não possa prejudicar o meu trabalho eu acho que faz bem ainda assim por exemplo numa eventualidade falar sobre as arbitragens o Vitor pode ter que ter alguma confusão o meu trabalho é um trabalho distinto repare eu faço jogos de todos os clubes da super liga e não confundo o que é a minha corpologística ou aquele que eu mais simpatizo ou que eu mais gosto e não é por aí que eu vou se tiver que comentar alguma situação não é a minha área a área da arbitragem mas se tiver que o comentar comentarei sempre diante do pensamento que estarei a fazer de uma forma correta e com todo o respeito pelos árbitros que eu respeito gostava de lhe fazer umas perguntinhas para uma resposta sucinta qual o melhor momento passado como jogador difícil não tive muito felizmente mas todos aqueles que representaram os títulos e que tiveram importância na minha carreira primeiro ia à seleção nacional a primeira internalização enfim uma série de situações mas aquelas que mais marcam-se por exemplo aquelas que são positivas campeonato de Europa que o Vitória acabou por não entrar sim mas já estava no Guimarães foi numa fase em que as pessoas já acreditavam que se calhar que eu gostaria mas ficou chateado logicamente eu gostaria respeito as opiniões mas gostaria até porque eu fui daqueles que me apresentei de melhor forma e da melhor qualidade fui considerado o melhor jogador do campeonato português nessa época e achei que poderia estar no Guimarães poderia estar nas melhores e estava nas melhores E vindo o Paul Borski daquele lado direito da forma como Portugal atacava o Vítor podia ter queimado aquela jogada nunca se sabe Não, foi difícil foi uma jogada com muito mérito do Paul Borski que acaba por fazer um lindo chapéu ao Vítor Bahia mas foi um jogo que nós dominámos tivemos muito bem no jogo mas acontece são situações que acontecem no jogo e ele foi tomando e como treinador qual é que foi até agora o melhor momento? Já tive três subidas todas elas foram marcantes para mim acho que essas três subidas marcam sempre o treinador foi muito bom para mim estar a ter já três subidas marca também de alguma forma a minha carreira e agora está no futebol profissional esta foi a última que está mais mais na memória portanto o Tondela um turno que nunca tinha acontecido chegou pela primeira vez se calhar esta foi foi de fama e foi muito importante na minha carreira e o que é que para o Vítor significa a palavra Tondela passar por cerca de Tondela passar por Tondela e a comer os três pibes sempre passava para esta zona eu recordo-me o tempo do meu restaurante era sempre os três pibes depois tenho Tondela foi sempre uma cidade que passava aqui de passagem portanto não me dizia nada a partir do momento em que senti que queria se impor no futebol e que foi uma oportunidade que foi dada para treinar o Tondela achei que poderia poder fazer aqui um bom trabalho e eu ir por fazer estar a fazer e espero que vão lhe dar continuidade a este trabalho bom acho uma cidade impecável gente boa gente simpática gente amiga gente que gosta de futebol gente que está sempre pronta para dar um sorriso sinto-me bem em Tondela as pessoas são muito simpáticas também gostam do futebol o que é muito bom gostam e são quase 12 musicistas Gilberto Coimbra Gilberto é um presidente de grande capacidade acho que ele é o grande obreiro acho que não tenho certeza que é o grande obreiro deste crescimento do Tondela de estar onde está e ele sentir que ele não quer parar ele não tem limite é um presidente de trabalho de sacrifício de ambição de qualidade também que gosta de proporcionar qualidade eu acho que é um grande presidente Tondela ainda vai lá para cima não sei se se lhe der um clube grande se ele não fará não fará miséria e na sequência disso Carlos Marta Carlos Marta é o presidente da Câmara já o conheci já o conhecia do futebol é uma pessoa que gosta de futebol que é importante ter um presidente que gosta de futebol que acompanha o futebol que está sempre pronto para ajudar dentro das possibilidades e da conjetura que não é fácil mas é um homem que gosta muito de futebol que está sempre preocupado Tondela gosto dele como pessoa gosto dele como presidente de Câmara e gosto dele como Tondela acho que ele faz um trabalho brilhante faz aqui um trabalho extraordinário é pena não poderem dar-lhe mais 4 anos que ele seria seria bom para nós Tondela para a cidade Tondela para todos agora mais 2 nomes um até pode ser uma sequência disso Fernando Gomes presidente da federação da federação Fernando Gomes é um homem de futebol é um homem que esteve ligado ao futebol do Porto durante muitos anos a sábio do Porto parece-me ser uma pessoa inteligente e equilibrada que gosta também de futebol que gosta de fazer bem ao futebol que gosta de fazer bem ao futebol que tem ideias inovadoras e que pode de alguma forma credibilizarem ao futebol que está numa fase de grande dúvida temos vivido uma fase de grande dúvida no futebol e acima de tudo gostaria que ele profissionalizasse primeiro os jogadores depois dos árbitros e por fim não sei se vocês estão a perceber primeiro os jogadores depois os árbitros porque há os jogadores que ganham muito pouco que não recebem e os árbitros recebem e sempre já ganham bem e os dirigentes? os dirigentes há dirigentes de tudo há treinadores de tudo há jogadores de tudo há bons à mão não, mas falando também de uma profissionalização de dirigentes já há curso para isso e eu acho que era importante já se começa a ver as pessoas muito mais cultas muito mais exigentes também no seu trabalho acho que as pessoas começam a perceber que o futebol é um produto que se tem que vender que se tem que valorizar e o dirigente tem um papel importante não só os treinadores que temos que ser competidos temos que fazer bem ao futebol temos que fazer bem do futebol temos que pôr futebol de qualidade os jogadores têm que tentar jogar e ser respeitadores respeitar o público jogar futebol de qualidade ter uma imagem que defenda uma imagem que é dentro que é fora do campo também os diretores têm essa responsabilidade ainda mais acrescida porque eles são os principais e os responsáveis fazendo aqui um parênteses uma pergunta que não estava aqui porque surgiu acho que num país onde temos 10 milhões de habitantes 3 jornais desportivos jornais de desporto em rádios em televisões o caminho é os clubes cada vez fecharem-se mais como se vê acontecer como treinos à porta fechada políticas de comunicação rígidas blackouts toda a gente já percebeu acima de tudo que se tem que viver com a imprensa ponto número 1 a imprensa é importante em qualquer meio muito mais no futebol quanto mais se projetar uma equipa mais se falar bem de uma equipa mais se a equipa estiver a ser falada nos jornais mais conhecimento mais ganha a equipa com isso portanto já se percebeu que os médias são de extrema importância no futebol é importante organizar as equipas quando se faz treinos às portas fechadas é por estratégia de equipa para trabalhar para fazer algum tipo de trabalho que é específico que é importante fazê-lo com tranquilidade aos olhos só dos jogadores e dos treinadores os blackouts já passou de moda apareceu a moda que há uns anos de futebol com blackout aquilo que foi se desenvolvendo para um ou para outro clube sem grande importância se chegou-se à prova com blackout não trazeria nada de novo mas é importante organizar o Tondela também já tem um diretor de imprensa que percebe que é preciso ter uma ligação forte quer com a equipa quer com os jogadores quer com os associados quer com os adeptos do clube e essa imagem é uma imagem que tem de prevalecer de organização sentir que os clubes têm de ser organizados têm de ser trabalhados têm de ser acima de tudo projetados essa é a imagem do futebol atual do futebol do futuro cada vez mais o marketing se está no futebol cada vez mais a imprensa está no futebol cada vez mais nós temos o jornal a bola que tem a bola a TV o Record já vai fazer Record TV quer dizer tudo isto é importante nós somos um país de desporto de futebol acima de tudo nós gostamos de futebol as pessoas vivem o futebol transpiram o futebol e o futebol faz parte do dia a dia nós não sabemos estes dias vemos um reclame de publicidade quem era o melhor jogador do mundo dividiu-se entre o México quem era o outro jogador do mundo o Mourinho quem é o maior escritor que escreveu ninguém desconhece mas tanta gente conhece o futebol as pessoas do futebol portanto nós temos uma imagem muito forte de marketing e de impacto na sociedade portanto é um público que tem de se valorizar mais mas vai haver vida depois de Mourinho e Crescendo Ronaldo vai haver sempre vida depois de Crescendo houve vida depois de Figo houve vida depois do Elzebio houve vida depois de José Maria Pedroto depois do Eriksson e enfim dos treinadores que nós vimos por aí fora e vai continuar a haver vida no futebol de grandes jogadores grandes talentos e os recordes e os melhores jogadores estão para aparecer constantemente e por fim Mário Figueiredo o presidente da Liga da Liga Mário Figueiredo é uma Liga que está com menos força não é fácil nesta altura ser presidente da Liga todos nós temos sabermos disso a federação ganhou o poder toda a gente quer o poder e daí esta estas divergências e era um nome praticamente desconhecido era desconhecido do todo o mundo futebolístico não é tão desconhecido assim porque ele é agente do do presidente do Marítimo portanto não é tão desconhecido assim mas é uma pessoa que se foi impondo que tem ideias novas também portanto pessoas de ideias novas que possa ganhar alguma sustentabilidade e alguma força naquilo que é a Liga Portuguesa de Futebol que tem menos ou menos força que ele tinha ou melhor pouca força tem no futebol português mas que tem ideias boas e que podem fazer umas ligas bem organizadas e acima de tudo com bons patrocínios e por fim a pergunta quase da praxa onde é que se vê daqui a alguns anos Algura chegar a um grande Algura chegar a seleção Algura emigrar qual é a sua perspectiva de futuro eu quero treinar eu quero treinar o Benfica quero treinar a seleção nacional quero treinar o Barcelona eu tenho que gostar de ir no Benfica eu tenho essa ambição tenho essa vontade mas o futebol não é fácil o futebol como se sabe as ligações empresariais são importantes as ligações que se tem eu não tenho portanto o meu caminho será sempre um caminho muito mais lento que normalmente os treinadores têm até porque é passo a passo pode ser prejudicado por causa disso já fui um jogador tive mais que uma oportunidade de ter ido para o estrangeiro e acabei por não ir por não ter empresário e como treinador estou no mesmo caminho e atualmente até se intensifica mais vimos há cerca de duas semanas se não estou em Arroboque a falar para a Sport TV em que dizia que o facto de não ter empresário foi a principal razão para nunca ter jogado num clube de campeonato da primeira liga eu sou um bocado isso houve uma fase em que eu me orgulhava disso uma fase também que eu olhava para mim e pensei que faz-te um bom estúpido mas isto é de empresário mas enfim isso são situações que nós vivemos que nós fazemos opções e eu acredito que vou fazer um bom trabalho aqui acredito que vou dar o solto já me apareciam propostas vocês foi o conhecimento público até para dizer todo esportivo com um contrato de três anos foi dado há poucos meses atrás porque eu achei que não era o momento certo acabei por não aceitar portanto há muitas situações que vão surgindo no futebol a imagem que eu tenho é uma imagem séria uma imagem de quem trabalha quem é competente e isso que eu vou tentar fazer valorizar-nos sempre aqui no Tondela quando cá estiver e depois para onde for tentar fazer também um trabalho para tentar subir patamares e não se ver com o Tondela nesses patamares não, quer dizer eu pensei que só ficaria um ano no Tondela acabei já a estar por estar já para o segundo ano acreditei que subiria e que as coisas iam inverter-se para mim que iria para outros caminhos estive muito próximo disso acontecer não aconteceu por mais que uma razão mas acredito acima de tudo no meu trabalho acredito que com trabalho a gente vai conseguir eu sou uma pessoa trabalhadora sou uma pessoa que gosto gosto daquilo que faço gosto gosto acima de tudo de viver intensamente onde estou vivo aqui intensamente no Tondela não é mais ninguém que seja mais tão de lenço nesta altura que eu a forma como eu defender este clube é com unhas e dentes as pessoas que trabalham comigo sabem que eu que não deixo que ninguém que ninguém se ponha à frente do Tondela que a medida seja mais importante que o Tondela portanto eu se há pessoas que defendem o Tondela e que querem o bem em saúde portanto é nente deste espírito de onde estou é o meu trabalho de defendê-lo com as minhas e dentes vai ser sempre assim Vitor da nossa parte foi um enorme prazer ter-me como convidado da entrevista da semana da nossa parte então é tudo voltemos numa próxima oportunidade Tondela 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 Tondela